Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vou gravar pra vocês rotina capilar pós-progressiva Fiz uma mega nutrição, tá? Eu vou fazer uma nutrição com azeite de oliva O azeite de oliva que eu usei foi esse aqui pra grelhar e pra refogar Então por isso que ele é nessa latinha, mas ele é 100% natural O importante do azeite de oliva é que seja 100% natural Só pode usar se for 100% natural, tá? Mas o primeiro passo desse tratamento eu acabei não gravando pra vocês Mas vou falar como eu fiz Ontem, 7 horas da noite, eu peguei 4 colheres de azeite de oliva Apliquei no cabelo e fiz esse movimento até o óleo dar uma esquentadinha no cabelo Daí eu prendi com um coque e fui dormir Quando foi no dia seguinte, umas 9 e meia da manhã Eu tomei meu banho, lavei o cabelo, duas vezes com shampoo Eu usei esse shampoo aqui da linha profissional da L'Oreal Ele é reconstrutor Absolut Repair Cortex Lipidium, tá? Lavei duas vezes com ele pra tirar bem o excesso do óleo E aí depois de lavar com o shampoo eu condicionei com o condicionador da mesma linha, tá? E aí depois disso eu vim aplicando a máscara, eu gravei o passo a passo da máscara Agora eu vou aplicar uma máscara reconstrutora Eu vou usar essa banda da Mó de Vida Vale lembrar que essa, nesse modelo, exatamente dessa cor e tudo mais, vocês não encontram mais Ela foi reformulada, eu não tive a oportunidade de testar ela reformulada Mas quem testou não gostou, tá? Então eu não recomendo você comprar a nova pra testar Porque não gostaram, as meninas que me falaram não gostaram E essa daqui não acha mais pra comprar Então ela tá acabando Eu vou usar ela, essa foi a primeira que foi lançada Foi top Aí a outra que foi lançada O pessoal não gostou Aí agora eu vou aplicar a máscara Eu já apliquei, enluvei bem Coloquei uma sacolinha aqui no cabelo Porque a sacola vai ajudar a crescer o cabelo, tá? E vai fazer com que o produto penetre melhor Aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado Vou aplicar e vou enluvar, tá bom? Depois eu já vou mostrar um pouquinho do resultado Pra vocês verem como fica muito bonito o cabelo Eu fiz umas ondas nas pontas do cabelo Mas, gente, o que mais me chama a atenção nesse tratamento É a maciez que o cabelo fica Fica com toque aveludado Ó Já quero te convidar a deixar aquele like Se você gosta de tratamentos caseiros Tem vários outros tratamentos aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal, por favor E me fala aqui nos comentários Como que você faz a sua nutrição Ou a sua humectação com azeite de oliva Tem vários outros tipos de nutrição e humectação aqui no canal Então é só procurar aí no canal e conferir, tá bom? Um beijo